Good afternoon, Angels! Como vocês estão? Cara, de quem voltou do estúdio e já teve mais um monte de reunião. Voltei falando no meu telefone sem parar. Gente, é porque eu acho que eu realmente tenho muita técnica de voz aí. Eu tenho que agradecer os meus 15 anos de treinamento vocal, porque eu passo o dia inteiro falando. Ainda vou gravar, ainda volto e a voz tá assim, sem nenhum problema. Isso aí eu tenho que agradecer. E assim, eu ainda brinco com o perigo, né, galera? Eu vivo bebendo coisa gelada, né? Refrigerante, água e etc. Podia fazer isso por causa da medicina chinesa? Não podia. Mas eu espero dar um problema pra eu parar de fazer. Porque a gente testa, né, gente? Eu queria até iniciar a live de hoje falando isso. Quantas vezes a gente não sabe o que a gente precisa fazer, mas de alguma forma a gente não faz. Porque eu recebo umas caixinhas de perguntas que eu fico assim, cara, tá tudo bem. Não vou ser grossa. Eu tenho que escolher, cara. A pessoa me mandou uma caixinha de perguntas assim, Carol, como é que eu faço 15 mil? No mês. Ou na semana, sei lá. Era uma coisa assim. Aí eu virei e falei assim, cara, você já sabe o que você precisa fazer. Eu não tô aqui pra ensinar ninguém a ter renda extra. O que eu tô aqui pra ensinar é você desbloquear a sua cabeça, porque a gente sempre sabe o que a gente precisa fazer, a gente só não faz. A gente sempre sabe o que a gente precisa fazer pra emagrecer, mas a gente não faz. A gente não faz o que deve ser feito. E por que isso? Porque de alguma forma a gente... Olha, fiquei bem melhor, gente. Por que que eu não fiz isso antes? A gente sempre sabe o que precisa ser feito, mas a gente não faz. E aí a gente reclama que o resultado não chega. Mas a pergunta é, se é importante, por que que a gente não faz? Porque de repente o ambiente tá travando. Tua mente tá travando. Enquanto se eu não alinhar esses dois, meu bem, bye bye so long, o resultado. Vai dar não. Não vai chegar. Sabe? Eu só consigo trabalhar na voltagem que eu trabalho e tendo o resultado que eu trabalho, porque, gente, meu ambiente aqui é lotado de arquétipos. Ele é todo alinhado pra mim. Todo alinhado pra mim. Além disso, eu faço controle mental. Eu mesma tava assistindo ontem a aula da turma do controle mental, que eu não estava presente, mas eu tava assistindo. Por quê? Porque se a gente quer resultado, a gente tem que investir na gente. até porque o fruto vem de uma árvore. Quem é a árvore? Você! Às vezes não temos paciência pra esperar. Imediatismo é demais. Então, olha só, eu acho que o imediatismo, ele vem da galera que tá fazendo pouco. Porque quando você entra no processo de tudo aquilo que você tem que fazer pros resultados que você quer, você não tem tempo de querer coisas imediatas. A questão é, a pessoa demora pra plantar a semente e depois ela, quando tá com fome, ainda não tem fruto. Cês entenderam? Ela espera tá com fome pra plantar o feijão. E aí ela reclama que o feijão, a árvore do feijão tá pronta. Entendeu? Esse é o timing. Você tem que tá sempre mexendo na tua mente e sempre investido no seu trabalho, nas suas empresas, nessas coisas, pra na hora que você estiver com fome, cê já tá na hora da colheita. E presta atenção, todo agricultor sabe disso. Você não pode plantar uma vez só. Você tem que plantar uma safra e já deixar a outra engatilhada. Meus resultados começaram agora. Eu fiz o semi-novembro. Tá aí, ó? Tá aí, ó? Cara, tem hora que a gente tem muita resistência. Sabe? Tem gente que consegue o resultado no semi. Eu tive uma aluna que fez a última turma do semi, que não é essa que tá agora, mas que tem um mês, mais ou menos, e ela comprou apartamento novo. Tá? O dela foi rápido. Tem gente que demora mais, mas todo mundo dá. Todo mundo funciona. A questão é o quanto que você precisa ajustar a tua cabeça. Porque, cara, as pessoas me perguntam como é que eu faço 15 mil, como é que eu faço isso e aquilo. Cara, eu posso fazer 15 mil com um story. E vou fazer até bem mais do que isso. Mas o que que eu não fiz pra isso? Eu tenho um aluno que faz isso. que nego manda pix de 15 mil pra pessoa. Eu tenho um aluno que nego faz isso. Agora, pergunta se a casa dele não tá alinhada. Pergunta se ele não fez controle mental. O que não dá é pra uma mente que não encontra caminho ainda querer que o outro dê uma receita do sucesso. Vou te falar um negócio aqui pra vocês. Não tem receita de sucesso. Todo mundo que estiver vendendo a receita do sucesso, por mais que essa pessoa acredite que ela tenha, você vai ser enganado. Que ela acha que ela tem, mas ela não tem como garantir o teu sucesso. O teu sucesso só você pode garantir. Agora, eu posso dizer uma coisa. Sem isso que eu tô falando, não tem. Não tem. Sua mente não é capaz de achar aquilo que você gostaria. Agora, você escolhe. Eu acho que eu faço ainda de uma forma bem acessível. Teve alguém que falou alguma coisa aqui que eu não vi. Ah, ferramenta nova. Não posso falar sobre a ferramenta nova. Por quê? Porque senão eu vou contar pra vocês exatamente como ela é, mas vocês não vão ter ela pra usar. Eu mandei hoje já pro estúdio, lá de fora, pra eles finalizarem. Mas talvez eu queira fazer uma revisão nela, porque eu testei umas coisas. Eu arranjo problema pra mim mesmo, tá, gente? Eu poderia ter reclamado com o compositor, brigado com o compositor, porque eu quis fazer uma coisa bem difícil. Bem, bem, bem difícil. Mas fui eu mesmo que planejei, entendeu? Então, eu tava até sacaneando o cara do estúdio. Eu tava falando assim, gente, poderia até xingar o compositor, né? Mas eu estaria me xingando, porque foi eu que fiz. Então, pra vocês terem noção, normalmente eu só preciso de uma hora de estúdio. Eu fiquei até 1h40, eu tinha começado uma hora. Eu fiquei até 1h40, tentando resolver esse pepino que eu criei na música. E eu gravei a música em 20 minutos depois. Só pra vocês terem noção. Sou sua fã e comecei... Ó, muito obrigado, meu bem. Agora, olha só, gente. Obviamente, né? Eu tenho fãs, tenho seguidores. Agora, o meu objetivo principal não é que vocês sejam meus fãs e meus seguidores de, tipo... Me acharem muito legal. Eu quero que vocês tenham resultado. Eu produzo ferramentas. Eu potencializo a prosperidade das pessoas. Então, tem que ter um sentido pra vocês me seguirem. Eu sei que depois vocês gostam do meu jeito, mas tem que ter um sentido. Sabe? Eu quero que vocês entrem por aqui e saiam com muito mais resultados. Esse é o objetivo. É por isso que eu crio as ferramentas musicais que eu crio. É por isso que eu dou os cursos de controle mental, manual da prosperidade, passaporte, etc. É por isso que eu faço live. É por isso que eu abro. Eu quero ver os resultados de vocês. Eu quero ver vocês maximizando isso. Eu não estou em busca de seguidores, telespectadores ou fãs. Embora eu seja muito grata por isso. Mas eu quero pessoas que peguem o que eu tô falando e destravem a mente. Resolvam as coisas na própria vida. Eu quero produzir pessoas prósperas. Entendeu? Esse é o meu objetivo top do top. Aumentar o PIB desse país só com a galera próspera. Milionário atrás de milionário. E em todas as áreas. Entendeu? Ah, quer trabalhar com marketing digital? Ótimo. Quer ter loja de roupa? Ótimo. Quer ser médica? Ótimo. Quer ser não sei o que? Ótimo. Não importa a área que você for trabalhar. Todos nós somos extremamente talentosos. As oportunidades, elas são infinitas. Mas eu sei que entre o infinito e a gente, a gente precisa de uma ponte. o The Cracking Music, isso aqui é uma ponte. É uma ponte pra você botar a tua mente no lugar onde ela deveria estar, que produziria os resultados que você gostaria. É uma ponte pra que você esteja todos os dias caminhando pros resultados que você gostaria. Eu não sou o resultado, eu sou a ponte. Eu vi um negócio da Delta quando eu tava viajando com eles que eu gostei muitíssimo. E eu quero falar isso pra vocês. eu tô aqui pra conectar você com lá. Entendeu? Meu papel é esse. Eu tô aqui pegando você nessa versão aqui pra conectar com você nessa versão cá em cima. Achei maravilhoso a aula do Feng Shui que você deu que você quer o Brasil prosperando. Gente, para de dar spoiler da minha aula. E que bom que vocês ficaram muito felizes. Essa aula do Feng Shui eu não era pra ter me emocionado, aliás, eu nunca me emociono com absolutamente nada. Mas essa aula foi muito forte. Não sei por que que ela foi muito forte, mas ela foi muito forte. Segura que tem mais essa semana. As ferramentas que já estão no YouTube ainda aparecem nos anúncios quando eu estou me concentrando tomo susto com os anúncios. Mesmo assim tenho tido resultados. Magna, se você estiver usando Inloop, assina o YouTube Premium. É baratíssimo. Acho que é 24 reais por mês uma situação assim. Eu não consigo tirar os anúncios das ferramentas no YouTube. Eu só tiro os anúncios do curso porque os cursos são coisas particulares. As coisas que são públicas no meu canal eu não consigo tirar os anúncios principalmente das músicas porque as músicas também estão atreladas à gravadora. Entendeu? Vamos nessa. Estou precisando ter a vida prós para que me acabei de ser despesada de casa e moro de aluguel. Minha filha, isso não pode te travar. Só vai te travar se você aceitar. Então, eu sei que é fácil falar e é difícil fazer mas é mais difícil ainda aceitar uma situação que você não gosta. Então, o que você pode fazer agora para mudar essa situação? Se você já tem o manual você já vai tomar o primeiro puxão de orelha que era para você já ter organizado o ambiente que você passa mais tempo. se não, já vai para as músicas. Só entrei a pouco e acompanho muito por este e-mail e o Spotify. Gosto muito do seu trabalho mas sinto que tem muito mais para dar daí estar aqui e agora aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu falo muito, tá, gente? É de madrugada neste domingo silvoso dor no peito tomou conto no sábado. Mas o que é isso? É um livro? Ou é de verdade? Ouço todos os dias a música Money Magnets mas ainda não estou conseguindo me conectar para esperar alguma dica impossível. A Money Magnets já era para estar te dando resultado todos os dias. No ambiente que você passa mais tempo tem muitos arquétipos fracos você tem que estar fazendo um esforço muito grande para a frequência da música não estar conseguindo ultrapassar isso. Mas é um esforço gigantesco não é um esforço pequeno não. Porque gente que nem consegue mentalizar direito consegue ter resultado com a Money Magnets. faz isso ouve primeiro ajusta harmoniza equilíbrio e depois a Money Magnets porque muitas vezes vocês precisam ajustar antes antes de ouvir a Money Magnets faz isso ajusta harmoniza equilíbrio é A-H-E procurei no music mas não tem tem sim é só você botar The Cracking Music isso aí galera de Portugal então vamos lá pessoal vamos conversar aqui porque eu não consigo falar os detalhes do Manual da Prosperidade aqui porque vocês precisam ler o manual ele precisa ser estudado é fácil de fazer? é fácil de fazer mas não é não é rapidão entendeu? o Manual da Prosperidade ele tá no link da bio é isso mesmo que o José escreveu ali em cima A-H-E A-E é porque ajusta harmoniza e equilibra tá? você vai procurar lá no meu canal que tem Carol o CM funciona também pra harmonizar e equilibrar uma equipe? funciona só que você não vai pensar na equipe você vai pensar no resultado que você quer lembra aquela técnica das telas? é pra isso que você vai usar como fazer pra tirar esse emplecílio? estou indo de boa de repente vou estacar zero gente é normal a gente ter não são problemas grandes são problemas grandes sim são problemas que mudam o curso que a gente está caminhando isso é normal primeira coisa que você vai fazer Gici se você puder ter o manual você vai usar o Manual da Prosperidade imediatamente porque você já está precisando de resultados financeiros constantes então não vamos usar só a Money Magnets a Money Magnets ela consegue dinheiro imediato mas ela não faz você ter um salário não faz você ter um fluxo diferente você mudar todas as áreas da sua vida ela tem um propósito específico então você pode ouvir a Money Magnets mas você vai entrar no Manual da Prosperidade você vai começar a aplicar imediatamente não importa se no primeiro dia você vai ter que virar e ir à madrugada assistindo não é muita coisa mas pelo menos a primeira e segunda parte do manual você vai ter que botar em prática tá? também sou de Portugal fiz o CM online mês passado e tenho o manual estou vendo o resultado aliás o que aconteceu mesmo agora pouco antes de entrar no CM antes de eu entrar em live alguém me falou alguma coisa do CM entendeu? alguém me falou alguma coisa do CM agora eu não estou me lembrando do depoimento já consegui me livrar do medo de conduzir porque cara a gente tem que tomar a nossa vida na nossa mão a gente tem que ter os resultados que a gente quer você não pode deixar rolar sabe? até porque não dá certo né gente? você não consegue convencer a sua mente de que você não quer o que você quer então está na hora de você fazer ela trabalhar junto com você cara Carol como que desliga a mente um pouquinho? a minha está muito agitada tem o manual usa mais o arquétipo de rosas brancas tá bom e por que a sua mente está agitada? é emocional ou é mental? existe uma diferença comprei o manual há dois dias já pintei os objetos de dourado ando a procura de um cavalo ao invés de você já procurar no Mercado Livre tem tá? esse aqui que eu comprei ai Jesus é do Mercado Livre eu tenho dois desse aqui em casa ai peraí mas não espera pra botar o resultado imprime 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 uma coisa do cavalo imprime mas não espera não espera tem hora que vocês perdem muito tempo querendo achar o arquétipo perfeito na internet cara você já sabe qual ele é pega uma foto imprime porque o resultado é imediato agora se vocês demorarem na aplicação o resultado também demora mental muitos pensamentos aleatórios então você vai usar ajusta harmoniza e equilíbrio você não precisa nem do se fosse emocional eu ia falar pra você adquirir o Maia mas se são pensamentos aleatórios ajusta harmoniza e equilíbrio e coloca antes de dormir pra você ter um sono mais reparador sou do elemento água o melhor horário pra ser mais produtiva só não é as 5 horas da tarde todas as outras horas vão ser boas pra você minha playlist tem todas as ferramentas do Cracking Music isso ai mulher quantas vezes por dia devo ouvir a Money Magnets pô eu ouço o dia inteiro tá eu ouço o dia inteiro depende quantas vezes por dia você quer dinheiro imediato ouvindo potencializa não fone de ouvido potencializa as vibrações da música ah sim e não sim e não uma caixa de som também vai potencializar entendeu também vai potencializar eu gosto do fone porque tem ambientes que eu quero ouvir as ferramentas e eu vou atrapalhar as outras pessoas né então eu ponho fone eu ando de fone o dia inteiro vê se eu vou deixar a minha cabeça que é meu fabricante de ouro a minha mente tá recebendo influências de outras coisas vê se eu vou deixar não vou mesmo minha mina de ouro aqui ó dá não Carol como é que a imagem desse cavalo tem uma cor específica tem não e você tem o manual da prosperidade você sabe que serve qualquer cavalo eu tenho cavalo de São Jorge pode ser eu preciso ser somente cavalo legal mesmo seria somente o cavalo porque o São Jorge é um guerreiro né mas se tem esse logo então vai usando esse agora vocês estão achando que é um cavalinho só só no meu escritório tem três e eu falo gente quem não tem o manual da prosperidade tá perdendo tempo porque não é só um cavalo tem vários outros arquétipos lá que vocês não estão usando agora eu não vou ficar aqui listando cada um arquétipo porque isso aqui não é aula de arquétipo Carol comprei o protetor de sol para o carro na cor de ouro nossa que coisa linda onde é que você comprou isso meu brinquedo tá chegando e eu vou querer comprar umas coisas diferentes assim se bem que meu brinquedo é cinza né mas vocês vão gostar do meu brinquedo lindíssimo é mas vem cá gente vocês estão muito lentos hoje o que que tá acontecendo com vocês 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 não estão me fazendo nenhuma pergunta muito difícil nenhuma pergunta sobre mentalidade o que que é vocês estão acostumando demais comigo eu devo fazer menos lives não estou me sentindo valorizado o suficiente na live da mama todo mundo pergunta na minha live o que que aconteceu com vocês deixei de fazer o meu lanchinho da tarde para vir aqui fazer live depois de 342 mil reuniões que eu fiz hoje e gravando a ferramenta nova mas eu quero que vocês vejam isso olha só eu fiz reunião em cima de reunião hoje desde de manhã eu abri uma nova empresa hoje além disso além disso eu ainda fui gravar a música e olha só eu agora vê se eu tô com cara de sacrifício de quem se matou de trabalhar de quem tá exausta sabe por que gente é não é o trabalho que deixa vocês cansados é a falta de horizonte não é o trabalho que deixa qualquer um cansado o trabalho ele pode virar um jogo ele pode deixar você assim cara agora eu quero triplicar fazer isso fazer aquilo você não vê o trabalho como jogo você vê um trabalho como um sacrifício por causa da tua cabeça só isso você vê muitas vezes eu vejo isso tem gente que não quer nem voltar pra casa porque isso é uma merda porque as vezes a sua casa tá cheia de arquétipos fracos é um ambiente que super te consome e aí você faz qualquer coisa pra você ficar na rua porque você não quer voltar pra casa porque você pisa em casa e você sente a sensação de cobrança mas aí você não recarrega nunca você é aquela pessoa que sabe tá sempre na rua arranja qualquer desculpa pra sair de casa tem muita gente assim entendeu aí muitas vezes vocês falam ah mas eu procrastino mas se o ambiente que você passa mais tempo tiver sugando a sua energia de ganudinho você não procrastina você só não tem energia pra fazer as coisas você não escolhe não fazer você não tem essa opção você não consegue entendeu e aí você me pergunta mas como é que eu prospero sem energia não vai é igual virar pro carro sem gasolina e falar anda carro poxa queria tanto que você andasse não vai dar entendeu e é isso que eu tô falando aqui ih gente vocês já mandaram um monte de coisa e o chat tava travado não tem sequência certa depoimento do CM Carol depois da aula de sábado e de segunda fazendo a técnica do espelho e laboratório a abertura da minha empresa que estava travada desde janeiro em dois dias se resolveu well well gente tá vendo tá vendo porque muitas vezes eu acho que vocês acham que as coisas só acontecem na minha vida né meus alunos esperam todos os dias todos os dias tem depoimento se eu abrir live todas as horas do dia todas as horas do dia vai ter depoimento então eu quero que você fique com isso na sua cabeça que todas as horas do dia tem gente do teu ladinho aqui dentro ó conseguindo as coisas que queria se você não está conseguindo chances are as chances são de que você não tá destravando a sua mente de que você não investe o que você deveria e você tá cobrando resultados que você não tá conseguindo já está estou tão cansada do acessamento de água aqui em casa aniversário do meu filho deixei o bolo cair no chão sem problema Bru caiu no chão é isso aí vamos levantar vamos alinhar cadê a playlist de energia alta cadê o ajuste harmoniz e equilíbrio cadê o controle mental e como limpar a energia do ambiente você não precisa limpar a energia do ambiente você precisa tirar as fontes que travam o teu ambiente você vai aprender isso dentro do manual da prosperidade o link dele tá na bio ele custa 297 reais antes que alguém fale ai Carol mas isso é pago é sim porque você vai ter que aprender a fazer isso sozinha e eu não vou mandar você passar incenso na casa inteira embora isso tenha uma certa finalidade não é disso que eu tô falando eu tô falando de determinadas coisas do feng shui e de determinadas coisas de arquétipo você precisa mexer nisso pra ontem pra destravar a sua vida não existe ambiente que prospera que não tem isso não existe ai Carol mas eu não posso comprar arquétipo agora você vai imprimir a foto você vai botar ali mas você precisa começar por esse passo não tem outra forma galera ah mas Carol 297 reais se vocês acham que 297 reais é muito não tá na hora ainda de você pensar em prosperidade você precisa primeiro regular todas as suas necessidades entendeu porque realmente se você tá pensando em comer não tá na hora de você pensar em faturar mais primeiro você tem que comer então resolvam primeiro as necessidades depois vão pra isso agora uma coisa que eu adoro comparar é que muitas vezes vocês investem em lugar errado muitas vezes o valorzinho do manual é o valorzinho de 3 iFoods vocês gastaram no final de semana entendeu então tem hora que você tem que decidir o que você vai fazer da sua vida eu já faço mais em casa não consigo focar no que precisa ser feito então olha nas primeiras aulas do manual vai deixar você de queixo caído de tanta coisa que você já podia ter mudado será determinado os símbolos dentro de casa e isso já vai alinhar a sua mente porque muitas vezes vocês ficam querendo que a mente de vocês dê super resultado só que vocês não dão ferramenta não é a palavra certa vocês não dão o que a sua mente precisa pra ela mudar o curso do seu foco você não vai conseguir vigiar a sua mente se ela tá no foco certo o dia inteiro você vai ter que fazer com que o ambiente faça isso por você eu costumo dizer que é fazer a sua mente funcionar apesar dela por isso que o manual é tão importante nesse momento Carol sou sua aluna do manual coloquei vários arquétipos tive grandes resultados mas queria saber o que seria ajustar os arquétipos esquece esquece o ajustar arquétipos muita gente fala ativar arquétipos mas nenhum dos arquétipos que eu indico precisam ser ativados Carol me sinto andando em círculos um monte de coisa pra fazer e não consigo organizar nem nos horários tem um monte de arquétipo perto de você que tá te travando entra no manual da prosperidade gente gente pelo amor de Deus é o melhor investimento da vida é Rê ai meu amor gente a Rê é sensacional e eu conheço ela pessoalmente porque ela já veio em evento presencial meu eu que passei seis dias dirigindo Floripa pra Recife a viagem inteira morrendo de medo mas repetindo eu ajusto a manisa que lida e deu certo né nova aqui de Portugal seja bem-vinda meu bem vim pela BR que é a mais perigosa do Brasil e deu certo né olá estou te seguindo hoje como terei acesso ao manual Luiz ele tá no link da bio saindo aqui da live no meu perfil clica ali no link da bio manual da prosperidade Carol tem curso além do manual? tem tem o controle mental que eu acho que hoje abrem as inscrições da turma 8 do controle mental e normalmente quando a gente abre inscrição a gente abre direto com o pessoal do suporte então vai ser antes de eu colocar nos stories eu acho que hoje eu não coloco nos stories hoje a gente só abre pra quem já falou com a Madu ou com a Marta do nosso suporte e sempre que a gente abre a gente dá quase que mil reais de bônus pra pessoa que se inscreve no promocional o controle mental agora ele tá cinco mil e o promocional ele tá quatro então não é nem é quatro é três nove nove sete mas quatro é né gente só mudar o ambiente do meu quarto ajuda? ajuda faz o ambiente do quarto primeiro comprei o manual ano passado tem alguma diferença? não ele é vitalício como funciona o fenômeno dos feng shui e os arquétipos da prosperidade? são duas coisas diferentes mas que precisam ser alinhadas ao mesmo tempo quando a gente fala do fenômeno do feng shui a gente não vai usar o feng shui que vocês conhecem por aí vocês conhecem muita coisa do chapéu negro eu não uso ele o que eu explico do feng shui é a base do feng shui e da medicina chinesa então vocês estão levando um conteúdo ainda maior que vocês vão aprender sobre os elementos como eles realmente funcionam e isso vai determinar se você tem ou não energia se o ambiente que você passa mais tempo te consome ou te dá energia eu comprei ontem e hoje depois de 24 anos moro na Itália hoje no dia 10 do 4 consegui me inscrever na prefeitura da minha cidade meu caminho está abrindo obrigado viu viu ela comprou o manual ontem e depois de 24 anos ela conseguiu um resultado tá ontem ontem vocês estão achando que eu estou de brincadeira claro que não né gente pelo amor de Deus eu estou escutando bastante a money magnes para atrair a prosperidade do manual escuta a money magnes ajusta a money desequilibra e a manifesta em money você poderia dar um exemplo de arquétipo que tira a nossa energia arquétipo fraco arquétipo do elefante ele não tira a sua energia mas ele deixa tudo lento tudo naquele ambiente lento então clínicas que usam o arquétipo do elefante elas demoram para ter cliente demoram para o cliente ficar lá dentro o cliente demora para pagar tudo acontece lento ali esse é um exemplo agora tem vários outros eu tenho uma lista gigante dentro do manual qual a data do cma online vai ser online e ele vai ser no dia 28 de maio mas a inscrição começa agora poderia falar um pouco sobre o ambiente do quarto posso mas não tem muito o que eu falar porque o que acontece no manual você vai aprender que você cria uma estratégia para você as cores que você pode usar de repente eu não posso usar porque eu sou de outro elemento então você tem que alinhar o teu ambiente galera não adianta vocês me pedirem quase que a consultoria ao vivo aqui do manual porque eu não vou dar eu não vou dar ah o que significa arquétipo tal o que significa arquétipo tal não vou dar e não é porque eu preciso fazer você comprar um manual de 297 é porque você saber o que significa um arquétipo não resolve se fosse um arquétipo eu vendia a dica se tem um manual é porque são vários e você tem que entender a estratégia por trás então eu vocês tem que parar com a mentalidade do souvenir me dá uma diquinha porque a diquinha vai destravar a minha vida não existe dica que destrava a vida existe estratégia Carol responde a minha please vai Pan marido metal sou metal ó Pan deixa eu te falar não eu não respondo pergunta do manual aqui dentro porque dá merda né você tá vendo que as pessoas que não sabem o manual começam a perguntar cada vez mais arquétipo você vai pegar ali na bio o link do suporte da Amadu o meu suporte ele atende diferente quem já é meu aluno principalmente manual da prosperidade porque é a Amadu já tá acostumada a resolver isso entendeu a Amadu já tá há três anos com o manual da prosperidade então se você mandar agora pra ela ela consegue te ajudar eu estava tendo uma crise de ansiedade entrou uma libélula aqui em casa vi que tem um significado de proteção eu não uso o arquétipo da libélula e da borboleta eu também não gosto gente o universo posso falar uma coisa pra vocês é muito importante isso tá na internet vocês vão ver um monte de gente falando que tal tal hora tem o portal tal que sonhar com determinadas coisas vai ser isso e aquilo que quando uma borboleta passa na sua frente tem esse e esse sinal no fundo galera tudo são sinais mas quando você se prende a esses sinais você perde a direção das coisas porque o verdadeiro sinal é quando você começa a ter resultados na sua vida você quer sinal melhor vai fazer o controle mental vai aprender como é que se fala com a sua centelha pronto é todo o sinal que você precisa porque se não vocês vão ficar falando assim pra mim Carol e o portal tal e o meu sonho tal isso e aquilo eu não gosto de focar nisso porque eu acho que é raso é muito raso sabe eu tenho gente que se preocupa com a lua o ano inteiro e que tem uma vida muito travada não importa a lua sabe começa a fazer as coisas darem certo se a tua conta bancária não tá te satisfazendo porra tem coisa errada aí entendeu eu foco muito nisso porque eu sei que vocês gostariam disso eu sei que vocês gostariam que eu fosse um pouco mais esotérica que eu falasse mais das coisas que eu floreasse mais mas gente não dá pra perder tempo quer dizer não é que isso seja perda de tempo eu acho maneiro mas isso não vai te dar o resultado rápido que você precisa isso não vai fazer você mudar a tua visão sobre você mesma sobre o teu negócio sobre como ganhar mais porque se o seu cartão estiver maravilhoso se a sua conta bancária estiver maravilhosa minha filha podem passar 300 borboletas na sua frente você tá bem pode ter a lua mais importante do ano mas você vai tá bem você vai tá com seu cabelo feito você vai tá fazendo as coisas que você quer você vai tá ótima então eu prefiro que você esteja assim exato os resultados eles mostram a gente e pô e nós mulheres nós somos muito ligadas a esse mundo invisível e ele é extremamente importante inclusive eu falo dele no manual da prosperidade a gente trabalha muito mais ele no controle mental mas eu gostaria que vocês enquanto vocês ainda não vivem a vida que vocês gostariam de viver vocês se distraíssem menos porque no fundo no fundo todos os conteúdos são interessantes nem todos eles são úteis para o momento que a gente está vivendo para os resultados que a gente deseja a gente aprende com todo mundo o tempo todo mas o que é importante para o resultado que a gente deseja agora vocês entenderam? cavalo em frente a casa é a mesma coisa que cavalo dentro da casa Carol perdão responde de novo por favor que eu quero escutar para atrair o manual da prosperidade quero anotar primeiro você vai ouvir ajusta, harmoniza e equilíbrio A-H-E tem no meu YouTube tem no meu Spotify depois você vai ouvir bastante a Money Magnet faz o mesmo valor do último CM eu não consigo eu não consigo fazer os valores porque o que que eu faço? qual é o meu negócio com os meus alunos? quem chega primeiro tem vantagens então quem chegou primeiro no CM no ano passado pagou 600 reais pelo CM a minha mãe ela pagou mais do que 6 mil reais para ela aprender o CM em 88 e ainda assim ela trouxe muito mais conteúdo para vocês então o valor que vocês estão pagando é muito menor do que o investimento feito por ela muito menor mas eu avisei na última inscrição do CM entra agora porque depois o valor vai aumentar naturalmente quem entrou naquela época conseguiu agora eu estou falando o promocional é 4 o valor original é 5 e ele vai chegar em 5 antes dessa última turma começar então aproveita gente aproveita mesmo porque quem chega primeiro tem vantagem e eu não posso eu não tiro esse combinado porque eu não dou desconto eu sou contra desconto em tudo e eu acho que os meus alunos nunca devem dar desconto em nada do que eles fizeram entendeu eu dou vantagens então se você compra o CM no valor promocional que é 4 você vai ter vantagem a pessoa que for adquirir próximo do dia 28 de maio vai pagar 5 você teve uma vantagem de mil reais a pessoa que for deixar para entrar na turma 9 vai pagar 6 entendeu e perguntem aos alunos do CM que estão presentes aqui na live não precisa ser nem todos os alunos mas os alunos que estão presentes na live vale ou não vale a pena galera o CM vale ou não vale a pena manga não tem cor para prosperidade tem cor que vai te dar energia ou cor que vai tirar a sua energia e aí você tem que ir para o manual da prosperidade entendeu eu sei que vocês me conheceram agora vocês estão levando as vantagens de agora daqui a pouco quando tiver nego lá na frente vocês vão falar ó eu entrei antes e eu tive tantas vantagens esse é o combinado ah o pessoal vale muito a pena vale muito a pena galera do controle mental você tem noção o controle mental as pessoas elas não precisariam fazer de novo porque elas tem acesso seis meses depois mas as pessoas elas renovam para poder entrar na outra turma para poder assistir de novo só para você ter noção fiz o CM dentro do passaporte já muda muito a vida fazendo ele você só voa vale demais destravou a minha mente olha que eu estudo sobre mentalidade há mais de dois anos até para estudar e entender melhor tá aí ó a galera falando aqui e esses não são todos os alunos do CM são os alunos que estão nesse exato momento na live desbloqueei de Diamantina Minas Gerais para fazer o CM em São Paulo quase 24 horas de viagem ó que saudade quase 24 horas de viagem valeu tanto a pena e ela fez a presencial olha lá ó aí ele inicia fiz o 6 e renovei o 7 ali ó o CM gente é um treinamento intensivo que a gente faz hoje em dia ele tá maior ele tá em 8 dias ao invés de 5 ele vai acontecer no dia 28 de maio e as inscrições no valor promocional já estão abertas hoje faz no Rio já fiz no Rio mês passado não vou fazer no Rio tão cedo ainda não vai ter presencial do CM tão cedo não eu joguei Rio de Portugal pro final do ano porque a mama ela não tá aguentando viajar tanto pro CM vocês estão entendendo? a mama tem 60 anos gente eu não tô conseguindo botar ela em botar ela em muita viagem consecutiva então eu tô precisando dar uns espaços maiores mesmo você não entendendo a money magnets em inglês o seu cérebro funciona eu fiz o CM e conquistei o meu propósito mas caiu no mesmo dia como assim caiu no mesmo dia? não entendi libera aí Carol please como assim? liberar o que? o CM é online você pode fazer o online aproveita o valor promocional do online a gente já fala com o suporte por que a Madu não está nesse exato momento aqui nessa live? não se preocupa o presencial mudou a data sou aluna do manual mentori passaporte Carol pode contar a minha história só você ouvir ah vou contar vou contar a história da savana pela enésima vez qual o valor do que? do controle mental é 4 mil no valor promocional 5 mil no valor total tá? o promocional você consegue pelo link do suporte hoje é só clicar no link da bio aqui no instagram procurar ou a Madu e a Marta se for se for o o manual da prosperidade é 297 297 é vou contar a história da savana que eu quero fazer vocês não dormirem contar a história da savana aproveitar que ela está na live e ó vocês vão ver que savana savana que tem resultados e resultados está aqui na live não admito que a pessoa filha e fale ah eu não posso assistir live essa hora só contar um negócio aqui pra vocês savana entrou na minha live no final de dois mil e vinte e três não dois mil e vinte e dois entrou na minha live aqui como vocês estão agora e ela perguntou do manual da prosperidade se ela deveria fazer o manual ou se ela não deveria fazer o manual entrou no manual da prosperidade savana faturava sete mil por mês começou ó a aumentar 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 e aí savana resolveu entrar no passaporte savana saiu de sete mil por mês depois de manual e passaporte ela foi pra setenta setenta mil no mês tá savana trabalha com com essa essa parte de sabonete sabonete uma linha especial e etc então ela saiu exato é porque eu falo passaporte porque senão eles não sabem que a mentoria virou passaporte então ela foi pro manual da prosperidade saiu de sete foi pra mentoria e passaporte manual e passaporte e aí ela já foi pro faturamento de setenta mil no mês agora a savana tem duas lojas presenciais tá físicas gente porque que tem bolas no meu negócio e tá faturando noventa mil por mês essa é a história da savana e ela tá aqui na live ô Guto esquece técnica de três vezes trinta e três entra logo no manual ela ó em uma das lojas só agora ela tá em duas ela já tava faturando setenta e sete tá só isso pra vocês aqui vocês acham que ela tá aqui rasgando seda pra mim por quê porque ela fez os treinamentos entendeu gente óbvio que os meus alunos com o passar do tempo eles gostam do meu jeito óbvio né que bom agora as pessoas elas estão aqui por resultados elas estão aqui por elas tá aqui pegando chave exatamente que abre porta entendeu é isso tem gente perdendo tempo sabe todo mundo que anda comigo prospera absurdamente todo mundo e é isso mas quem vibra na frequência da prosperidade é isso você transforma todo mundo você transforma aluno você transforma parente você transforma todo mundo olha que loucura passei a tarde toda pensando em você e suas explicações incríveis thank you very much faz promoção relâmpago gente eu já tô fazendo promoção de quatro mil eu já tô fazendo promoção de quatro mil controle mental não vale isso ele vale bem mais do que isso entendeu o que eu devo fazer em primeiro lugar depende como estão as coisas se tá tudo travado vai pro manual da prosperidade eu sou do motim de ter BBB da mãe para com esse negócio para com esse negócio boa noite você tem playlist de frequência da prosperidade tenho tenho faz tempo começou faz inclusive eu tenho que desligar galera mas eu vou deixar no perfil tá porque eu tenho que comer alguma coisa eu tenho que jantar eu tive tanta reunião hoje que eu comi correndo ainda fui fazer a nova ferramenta hoje no estúdio ai eu tô com fome 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 nem sei o que que eu vou jantar ainda mas eu sabe sabe aquele aquela hora que você vir e fala gente não sei nem o que que eu quero comer mas eu quero comer alguma coisa fiz o CM e hoje não fico sem dinheiro tá lá qual o primeiro passo para quem teve o fim de empresa fim de casamento mudança de carreira eu começaria imediatamente pelo manual e já pularia para o CM logo depois começa hoje pelo manual para de deixar os pensamentos intrusivos vai assistir a aula do manual vai fazer a coisa acontecer eu sou do motim para ter uma aula de luzão tá maluca eu tô fugindo de aula no zoom uma loucura o zoom me tira do sério eu não posso fazer isso né é obrigado mitico tô com saudade de você Carol cadê o brinquedinho eu tô curiosa gente eu também mas tá na montadora o que vocês querem que eu faça eu também tô curiosa cara montadora o CM é feito por qual plataforma nós fazemos por live fechado no youtube descobri o áudio da money magnet escuto todo dia impressionante como o dinheiro tá entrando absurdamente na minha vida eu tô falando gente vocês acham que eu fui fazer essa ferramenta no estúdio pra quê gente antes de vocês entenderem as ferramentas que vocês usam musicais são ferramentas que eu produzi pra mim eu queria ferramentas assim e eu disponibilizo pra todos vocês entendeu eu não uso o ponopono galera não uso eu não uso o ponopono eu não tenho lista de 33 vezes 3 as afirmações que eu faço vocês veem aqui no perfil eu não faço exercícios complexos ou longos eu não anoto tudo o tempo todo entendeu eu não faço isso tô trabalhando mas tô no último sem ah sabia eu sabia olha só gente teve 30 tiveram 36 alunos que renovaram essa última turma do sem 36 alunos veteranos renovando a última turma do sem e mamãe tá falando que tá uma das melhores turmas eu não assisti a última aula eu quero assistir hoje eu vou assistir jantando não é possível ouvir a money magnet e receber mil reais na minha conta eu aviso eu aviso vocês acham que eu tô de brincadeira gente depois de tanto tempo com a minha cara aqui nas redes sociais durante tanto tempo vocês acham que eu tô zoando não é possível tô na turma do sem comprei manual lá ó vai ter renovação do passaporte 2023 calma você calma que eu já tô preparando uns bônus pro passaporte 2023 calma povo do passaporte vocês têm o maior produto e vocês são os que mais me cobram não compreendo Carol vai ter alguma explicação sobre o arquétipo do peixe no manual vai mas eu não quero que vocês se prendam tanto ao arquétipo do peixe porque ele é um dos arquétipos o cavalo por exemplo é muito mais importante pois é estou esperando ô savana savana é criatura de Deus tenha paciência vocês não tem paciência comigo ah lá eu não tenho alunos eu tenho uma máfia qual a diferença entre os cursos o pessoal não consegue nem entender a diferença porque os alunos estão aqui dentro brigando por renovação preste atenção manual tem canal no youtube manual da prosperidade é pra você alinhar o ambiente que você passa mais tempo pra você destravar normalmente eu indico como primeiro passo ele custa 297 controle mental desbloqueia tua mente pra mim é um divisor de águas absurdo entendeu pra você escalar resultado pra você acertar tua família enfim tudo que você quiser o controle mental ele custa 4 mil o valor promocional 5 mil o valor normal depois do controle mental passaporte eu só abro a inscrição dele duas vezes por ano porque eu só faço uma turma por ano o passaporte ele dura mais tempo é um treinamento maior de mentalidade pra todas as áreas da vida querendo inovação de tudo tem que ter renovação de tudo que tem prazo pra acabar calma gente calma gente vocês estão enlouquecendo a equipe vai ter renovação vai rolar e qualquer dúvida que vocês tenham sobre qualquer um desses cursos vocês conseguem perguntar no nosso suporte porque eu sei que na live é meio tumultuado né perguntei ontem pra Madu sobre o passaporte do 2023 até quando temos ele não dá pra ficar sem mulher ainda vou fazer a série dos Estados Unidos eu nem terminei a série da China ainda pra vocês vai ter série dos Estados Unidos vai ter aulão vai ter um monte de coisa vocês estão vendo gente os meus alunos não deixam eu fazer live aberta porque vem todos pra cá e transforma a live no tira dúvida e a convenção dos alunos vocês estão vendo quanto custa o passaporte o próximo passaporte eu não sei quanto que vai custar o desse ano custou 4 mil qual a diferença do manual do passaporte total o manual é o ambiente que você passa mais tempo o passaporte são todas as áreas da sua vida é mentalidade sim estamos chorando antes de acabar depois o povo tem dúvidas se é bom aulão do manual quando não sei você já tem tanto pra estudar do manual sim sim gente eu fico eu fico eu fico feliz dos alunos estarem crescendo junto com a gente de estar junto e não sei o que eu fico muito feliz mas eu já tinha certeza de que isso ia acontecer eu sei o que eu coloquei ali entendeu eu sei eu sei eu uso eu sou aluna número um do manual eu sou aluna número um do controle mental eu sou aluna número um do passaporte entendeu eu não paro povo eu vou jantar tá bom mama vai começar daqui a pouco o controle mental a aula do controle mental tem que ajudar ela a entrar e eu vou deixar a caixinha de perguntas galera vocês estão buscando aí pode mandar todas as perguntas lá no caixinha de perguntas quem for adquirir o manual da prosperidade tá no link da bio quem precisar de qualquer dúvida sobre passaporte controle mental e etc e já quiser entrar no controle mental pra pegar o valor promocional fala com a madu que o link também tá na bio e lembre que ninguém tinha dinheiro pra comprar o primeiro agora todos estamos ah isso é muito importante a galera que achou por algum motivo que o meu curso tava caro que e etc a Mariana falou um negócio muito importante ninguém tinha dinheiro pra comprar o meu curso e meus cursos não eram os valores que estão hoje em dia eram valores mais baixos tá ninguém tinha dinheiro e agora tá todo mundo renovando bom vocês querem mais prova social que isso mais resultado que isso não sei vocês estão esperando que sabe os céus venham e venham convencer eu não convenço ninguém quem tá preparado entra quem não tá preparado vai pagar mais caro ali na frente tá tudo bem essa vana não tira nada ai meu Deus tudo se resolveu né Mari viu ainda vai ter cem online vai agora no dia 28 de maio mas a inscrição no valor promocional começa hoje já fala com a Madu e Marta não deixa essas mulheres dormir gente vocês estão deixando Madu e Marta dormir não é pra ter noite de sono é pra garantir a vaga de vocês paguei 3 mil igual uma louca escondida do marido pagou 3 mil igual uma louca escondida do marido e tá faturando aí 90 mil bom bom tá aí ó Mariana nem dinheiro nem dignidade gente vocês estão assustando os outros gente para com isso comprei o manual por 97 duvidão do horror a Milena ela comprou o manual um ano que o manual foi lançado pra ela ter pago 97 foi no ano que o manual foi lançado e tá aí comigo ó 3 anos juntas eee adoro gente e quem não tá acostumado com o meu jeito de falar gente relaxa vocês vão gostar tanto dos resultados que eu sou capaz de proporcionar que daqui a pouco vocês nem se incomodam com o meu jeito mais na cara né de falar amada todo mundo me chamando de louca eu sei gente quem prospera sempre é doido olha vocês gente olha as paradas que vocês falam ler falando dos 97 cara é isso galera eu comprei no ano que foi lançado lembro até hoje só com a live consegui o dinheiro pagar ele também comprei por 97 achei Carol era louca por esse preço o nego me chama de doida por 297 imagina 97 comprei 297 na mesma semana eu comprei 2 mil de cavalo rosa e trigo aí ó segunda vez escutando gosto muito de jeito que você fala pois é mas isso não é comum tá muita gente não gosta de jeito que eu falo a outra com o povo 247 galera que já tá no manual não tinha 297 na época mas gastei num almoço com tranquilidade aí ó mas hoje gaste num almoço com tranquilidade aí ó sem contar que ontem tinha pilares às 8 achei que tinha 100 ms 19 claro grudei os dedinhos esse programa aí o prof ligou mudando pra vocês tudo pra não perder a aula gente o mundo funciona a teu favor se você souber usar a tua mente pra isso Pamela achava o manual caro e tenho 3, 4 cursos hoje claro gente não tem problema você entrar pro manual tu vai ganhar mais dinheiro você vai achar meus outros cursos baratos sim dando vários pulos pra comprar os arquétipos imprimindo roubando o cavalo do jogo de xadrez sou do cm7 gratidão fiz boleto três vezes no boleto não pagava e no natal vi a mesa horrorosa e eu disse essa bala não posso nem ler essa besteira que você escreveu como seria esse manual o manual da prosperidade ele tem vídeo e ele também tem parte escrita ele tá no link da bio só procurar lá manual da prosperidade tinha comprado um curso antes do valor de mil reais por isso te achei muito barato aí ó gente é assim quem não arrisca não petisca a galera que arriscou ali ó tá ali rindo horrores falando o que quer na live não sei o que zoando todo mundo e faturando 90 mil galera é isso aí vendi quase todos os arquétipos fracos aí ó é isso aí eu quero ver essa mesa de luxo vocês ficam de sacanagem cara vocês só querem dar depoimento na live que pra eu dar print nesse depoimento é caótico custava mandar um depoimento escrito direito pela Maduro aí vocês não querem preguiça ele consome põe mais arquétipo do cavalo nessa vida aí detalhe seu curso deu muito mais resultado I know I know amo vocês cara eu chamo vocês de máfia porque vocês fazem quase que vocês roubam a live aberta dos outros cara vocês roubam a live aberta dos outros aí ó sequestraram a live só dá vocês mas eu amo de paixão eu acho que tem que chegar chegando mesmo eu acho que tem que tomar conta quem tem resultado quem arrisca tem que poder falar sobre isso tem que poder ter tem que poder comemorar sabe e aqui é um lugar pra isso também Carol tudo bem cadê a nossa mama querida a mama tá indo dar aula agora do controle mental povo vou jantar tá bom vou jantar que eu tenho que ficar calminha love you vou te stalkear pode stalkear mulher pode stalkear beijo tudo Tchau, tchau.